E quando você pensa que o Yuzo está meio parado no tempo, está sem grandes novidades, eis que eles lançam uma excelente atualização que muda da água para o vinho a performance do emulador. E nesse vídeo aqui a gente vai ver todas essas mudanças que chegaram nas últimas atualizações das versões Early Access. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, deixa um like, se inscreva se não é inscrito, comenta aí também a sua experiência com as últimas versões do Yuzo, se você está tendo um bom desempenho. E também se você quiser seguir lá no Twitter, os links estão aí na descrição. E como eu disse, o Yuzo tinha um tempo que estava sem lançar atualizações relevantes no PC. Tem a versão de Android que também está recebendo algumas mudanças e também algumas implementações para deixar mais próxima possível de utilizar o hardware completo da versão mobile, mas o foco aqui nesse vídeo vai ser a versão de PC, que é onde a maioria dos usuários estão. Pelo menos nas últimas quatro atualizações, o Yuzo recebeu boas mudanças, mudanças relevantes, algo que não estava acontecendo nos últimos meses, a gente tinha uma ou outra alteração, só que alterações bem pequenas, alterações sem grandes impactos. Tudo que eu falar aqui já está disponível na última atualização, a versão 3840. Então é só você baixar aí 3840, ou dependendo do momento que você está vendo esse vídeo aqui, provavelmente já deva ter atualizado para versões mais recentes, mas é só baixar a última atualização. A gente teve várias correções gráficas para o Red Dead Redemption que foi lançado, a gente sabe que o jogo veio quebrado, então tivemos essas correções aí que deixou o jogo bem mais jogável, vamos dizer assim, e também foi corrigido um problema de luzes tremeluzentes em cenas lá do Red Dead. Esse foi um problema noticiado com alguns usuários dos vídeos que eu lancei, nos primeiros vídeos lá do Red Dead rodando no PC. Também tivemos a correção de uma regressão que quebrava a iluminação nos Noblesse Chronicles 2 e também em algumas outras áreas. Foi corrigido os detalhes e efeitos de reflexo no Luigi's Mansion 3. O detalhe é que algumas pessoas estão relatando que as partículas dos Noblesse Chronicles 3 não estão aparecendo. Segundo os desenvolvedores, isso é causado pela opção de compilação de shader assíncrona, então é só você desativar essa opção para o jogo renderizar corretamente as partículas. E outra observação está relacionada aos usuários que estão obtendo texturas piscando no Red Dead Redemption. O ideal é você deixar o método de GPU de precisão no alto para corrigir esses problemas. Também foi corrigido um problema no Super Mario 3D All-Stars em que os updates aplicados não estavam sendo reconhecidos corretamente. E foi corrigido o suporte aos mods no Super Smash Bros. Ultimate com o Skyline e também o Arcropolis. Essa é uma ferramenta utilizada por alguns modders, principalmente se você quiser colocar novos personagens, implementar skins, imagens, músicas. Ela é feita através desse suporte ao Skyline e também ao Arcropolis. Tem o site lá do Games Banana que você baixa e instala que agora o Yuzu está reconhecendo. Além disso, a gente teve melhorias de renderização no Mario Plus Rabbits Kingdom Battle e também no jogo Sea of Solitude. Note que no Mario Plus Rabbits Kingdom Battle alguns erros podem acontecer com as GPUs da NVIDIA. Então esse é um problema que acontece em alguns usuários, não são todas as arquiteturas, mas de acordo com os desenvolvedores eles estão olhando e procurando uma maneira de corrigir esses problemas. O Kingdom Battle e também o Sparks of Hope da franquia Mario Plus Rabbits, eles ainda estão com bastante problemas. Eu fui testar, achei que o jogo estava renderizando melhor, né? Inclusive na imagem postada pelo desenvolvedor lá no GitHub, mostrou que o jogo está renderizando praticamente sem nenhum tipo de problema. Mas não foi o caso aqui onde eu fiz o teste na versão 3840, que infelizmente ainda tem alguns problemas de textura. Mas esse daqui não é o grande foco do vídeo. Isso porque, pessoal, o foco é na melhoria de performance que a gente já teve a partir da versão 3840. Isso porque melhorou demais a performance no jogo Bayonetta 3, aumentando em até 63% a performance desse jogo, dependendo, é claro, do seu sistema. Então é uma melhoria ali, basicamente, quase que dobra a performance do jogo. Eu não havia testado o Bayonetta nessas versões mais recentes do Yuzo, né? Inclusive tem bastante tempo que eu não abro esse jogo aqui no PC. E quando eu fiz o teste na versão 3830 para fazer o comparativo, eu até que me surpreendi pela performance do jogo. Porque estava rodando muito ruim, né? Abaixo ali dos 60fps, pegando em média 35, 40fps. Inclusive o desempenho no Ryujinx está bem melhor. Se você for levar em consideração, antes dessa atualização do Yuzo, o Yuzo e o Yuzo 3840 no Ryujinx, pelo menos no Bayonetta 3, dava para pegar 60fps na configuração aqui, a que eu utilizei de principal do canal. E agora não. Agora na versão 3840 foi corrigido aí esse problema, né? Tem uma outra queda que vocês vão perceber no comparativo. Mas relacionado à compilação de shader, até porque é um jogo que tem muitas partículas, mas em comparação com as versões mais antigas, né? Antes da versão 3840, o desempenho praticamente quase que dobrou. Dá para até mesmo arriscar ali um 4K, colocar algumas melhorias ali de textura. E eu fiz esse teste no modo de GPU no alto e também no modo docked, ou seja, que impacta um pouco mais ali a performance. Se você colocar no modo GPU normal e no modo portátil, você ganha ainda mais FPS, o que não é indicado para esse jogo, porque ele ainda sofre com alguns problemas de textura e também de explosão de vértice. Para quem acompanha esse jogo em específico, desde o seu lançamento, sabe que no Yuzo, quando ele saiu nas primeiras versões jogável, estava com muitos problemas de renderização. Agora, praticamente, a versão 3840 meio que sacramenta isso, né? Dá para jogar o Bayonetta a 60fps no PC tranquilamente, dependendo, é claro, do seu sistema. Obviamente, né, PCs ali um pouco mais fracos, esse ganho de 63% pode ser um pouco menor, mas o que a gente tinha antigamente, agora, está bem mais jogável. E é claro, sempre cabem melhorias para aumentar ainda mais a performance, seja do Bayonetta ou também de outros jogos. Com relação a outros jogos, essa melhoria, a partir da versão 3840, eu não notei o ganho de performance em jogos como, por exemplo, Zelda ou Metroid ou até mesmo Mario Odyssey, enfim, Pokémon também. O desempenho continua o mesmo, só foi mais um caso aí voltado para o Bayonetta 3. Comentem aí no campo dos comentários se vocês viram esse ganho de performance no Bayonetta 3 ou também se tiver aí outro jogo, né? E qual a sua experiência com essas versões mais recentes do Yuzo. Assim que tiver outras melhorias relevantes, eu faço outro compilado de notícias aqui para vocês. Esse foi o vídeo, nos vemos no próximo. Um forte abraço, valeu, falou!